Estreia na próxima quinta-feira, dia 10, nos cinemas do Brasil, o filme A Noite Amarela. A produção é o segundo longa-metragem de terror da produtora campinense Vermelho Profundo. Nossa equipe conversou com os roteiristas e diretores do filme. Tá começando bem essa viagem de fim do terceiro ano, viu? A Noite Amarela é o nosso segundo longa-metragem, né? O primeiro longa-metragem foi O Nod do Diabo. É um filme de horror sobre, sei lá, um vazio existencial, assim. Esse mal-estar, eu acho, que a gente tá vivendo no mundo hoje, assim, né? Como é que a gente é uma pessoa no mundo, onde a gente não tem a mínima ideia do que tá acontecendo, né? Que danada é isso. Toda hora é uma notícia que não tem pé nem cabeça. As coisas que existem não vão existindo. Claro que vai tirar. A Noite Amarela é um filme que tem uma cena que se passa no dia do Enem. Os meninos saem pra comemorar o Enem. E agora a gente vive num país que... Será que vai ter Enem? Quanto tempo será que o Enem vai durar, né? A gente não sabe. O que começou com um filme que era mais ou menos sobre isso, sobre certos ritos de passagem que você passa na vida, né? Você termina o colégio e você faz o vestibular e você tem que escolher uma carreira. E isso dá medo. Você não sabe o que vem pela frente. Você escolhe isso muito novo e você acha que escolheu isso bem. E de repente você não sabe. Você não tem como saber. E aí a gente, claro, que utilizou as ferramentas do horror e do cinema pra ampliar isso daí. E o filme acabou indo pra pontos bem mais gerais, como o Ramon falou, entendeu? Então, é esse medo desconhecido. Ele não apela só pra quem tá fazendo o vestibular agora, mas pra todo mundo que tem uma vida e não sabe o que vai ter amanhã. A essa altura, a gente podia ser o único que seria vivido o mundo inteiro. Tem certeza? Essa noite? Nenhuma. O filme foi filmado aqui em Campina, foi filmado em Cabedelo e no Conde. Porque ele se passa majoritariamente na praia, né? Ele tem um flashback que se passa em Campina, mas majoritariamente do filme é no litoral. Então a gente filmou em Tabatinga, Jacumã, qualquer um a gente filmou por ali. E agora? Pronto? O filme estreou em janeiro, no Festival de Roterdã. Depois passou na Polônia, Portugal. Enfim, vai passar em Nova Iorque agora, no Festival de Horror. Enfim, tá circulando em vários lugares aí, em vários festivais. E agora, 10 de outubro, ele estreia nos cinemas no Brasil inteiro. A Kinga Pina é lá no Partage. Na quinta-feira à noite vai ter uma sessão especial com a equipe. Então, quem quiser ir assistir, é só comprar o ingresso. E pra gente é muito importante, o filme foi filmado aqui, né? A pessoa vai sair do cinema e vai ver o assunto velho, que viu na tela do cinema. O filme também vai entrar nas plataformas digitais, né? Ele vai estar já, a partir do dia 10, disponível para aluguel no YouTube. Então, quem quiser achar o filme, também não tiver como ir para o cinema. É só entrar lá no YouTube, botar o nome A Noite Amarela, vai dar para alugar o filme.